Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi, come! Ah não! O que foi? Um bisomem. Ah tá. Bom, a gente como nós somos BR, o que a gente fez? Esse cara aqui ó, ele fala o que? Belly, Johnny, Johnny, fucking you, seu veado. Você quer um fucking machado maneiro aí, passar pra me dar maneira? Tipo inferno, fica sem casa aí, eu vou ficar com a cabeça das madeiras, não é não? É. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos pra achar outro maldeia decente, não que é um dedo de um cara mercenário maldito. Mercenar, aproveitador. Eita, eita, vamos entrar nisso aqui, caras? Eu tenho vontade de entrar nisso aqui. Mas pera, a gente começou o vídeo agora, né? É. Então fala pro pessoal, mais aí com vocês. Ai, gamelo. Ah, não já passei por essa parte? Ah, não lembro mais. Tá quebrado isso aqui. Ih, deu ruim, deu ruim esse portal. Não lembro. Ih, quebrou o portal do escolar! Ah, se ferrou o Luiz. Ferrou a Maria. Quer que eu grava essa parte? Não. O que aconteceu? Pô, gente, entra no outro portal. Vamos embora. Eu preciso de comida, gente. Ô, Luiz, pega o baú e a amostra aqui que você vai pegar nos baúes. Eu tô gravando, comecei a gravar, não. Não, mas eu não vou pegar o vídeo de você, demora um ano. Não, eu boto depois da sua internet aí. Vai demorar muitos dias. Vamos explorar aqui. Vamos explorar apertando o tab, eu tenho aquela aldeia maldita lá que a gente foi aqui. Como mais vai voltar? Ah, já sei. Vamos lá naquele castelo. Aquele castelo tem muito item da hora, mas vamos com cuidado, beleza? Eu tô com fome, o ca... Com fome? É, roubaram minha comida. Eu tenho uma maçã dourada. Ah, porque quando vocês perguntaram de onde eu tirei esses itens aqui, tinha uma árvore. Pronto, você não tá mais com fome. Tinha uma árvore. De aranha, de teia de aranha. Aí eu quebrei debaixo dela, tinha esses baús. Tinha um baú onde tinha esses itens aí, maneiros. Olha! Não olha pro olho, não olha pro olho, Luiz. Ô, Lucas, é pra CBR. Por que que você tá fazendo? Luiz! É batata. Olha! Uma vila! Não, essa vila aqui é outra bosta. Não foi essa vila aqui que você foi mandando embora? Essa vila aqui foi a que você... Ah, essa vila aqui foi a que eu bati na menina e todo mundo queria me matar. Lucas. Deixa eu ver. Aplantar rebentos. O que que ele vai plantar rebentos? Ele vai rebentar as coisas ou vai plantar as coisas? O que rebenta? É, rebenta. Rebenta as coisas. Lucas. O que? Tô com medo. Com medo o quê? Vou bater um print pra te mandar. Você bota na tela agora o print. Vou botar bosta nenhuma. Nem que vai botar. Eu não vou bater em você pra caramba. Eu não vou pôr nada. Mas não é fácil colocar. Vou pôr nada. Tá, ele compra isso aqui por dois. Isso aqui eu vou vender. Eu não vou usar isso aqui mesmo. Pode, pode. Ué. Como que eu vendo? Ué. Com shift? Como que vende? Ué. E agora, José? Pode falar. Ah, eu tenho que clicar aqui e ganhei duas moedas. Meu Deus do céu, tô rico, mãe. Ai, merece. E dá pra gente comprar aldeões inúteos. Ah, não. Não, é índios. Ô, nós vamos comprar uma varinha de vocação. Que maneiro. Hum, maneiro. Custa 25, mas ele não tem isso. Beleza. Esses são os marraus. Os marraus? Os marraus dingos. Os marraus faz bosta nenhuma. Tá, ô, Ney. Vamos lá pra aquele castelo lá. O Luiz vai nos abandonar. Vamos entrar naquele castelo na moeda. Eu tenho que arrumar um jeito de sair desse lugar aqui. Eu tô com medo, Lucas. Não dá pra sair desse lugar. Você tá na merda aí. Nossa, ele vai ficar pra sempre? Ah, ele vai cair no mundo aleatório daqui a pouco. Ah, é? Ô, Ney, isso aqui, será que isso aqui... Meu Deus do céu. Tá vendo esse negócio? Tá errado isso aqui, não tá? Tá, tá errado. Será que debaixo dessa casa aqui tem alguma coisa? Não. Tem os baús? Eu acho que tem debaixo desse lugar. Porque, tipo assim, ó, pela lógica. Tá vendo aqui? O muro aqui e o muro ali, certo? É. Então, seria aqui debaixo. Então, debaixo deve ter alguma coisa. Vamos descobrir, então. Eu tenho que ser... Cadê a minha picareta? Eu cheguei a picareta longe aqui. Ah, eu dropei a cabeça dos zumbis. Eu sou um... Nem os zumbis. Nem os zumbis? É. Daqui a pouco a gente vai fazer a gangue dos zumbis. Assim que a Ney tiver uma cabeça também. É, só eu que não tenho. Pera, eu acho que aqui deve ter alguma coisa. Tenho certeza que aqui deve ter alguma coisa. Vamos ver. O Ney, onde você tá? Debaixo? Ih, eu acho que não tem nada, não. Também não. Que não teria um buraco aqui, né? É, mas até agora não. A gente tá já bem no centro? Mais ou menos. Acho que... É, acho que não tem nada, não, Ney. Vambora. Ah, eu vim aqui, fiz um buraco aqui de curioso mesmo. Ih, o que aconteceu? Ih. Ué, eu teleportei pra trás? WTF? WTF? Bom, Ney, vamos entrar lá naquele negócio do lado, na moita. WTF? Eu teleportei de novo, pra trás. Ai, deu um lag. Acho que esses ladunhas estão dando lags. Tô indo embora. Não, é porque eu entrei no mundo, ele gerou tudo. Não, não. É porque quando eu entrei no mundo, ele começou a gerar um mundo. Daí deu um lag aí. Ah, entendi, entendi. Entendi. Mori, vem. Mori, vem à busca do roê, vem logo, pelo amor de Deus. Pera, tem culpa que o Luiz tá dando lag, nós? Cadê você? Eu tô aqui, mas já no coisa aqui, ó. No apartamento aqui. Olha, os seus itens estão dropados aqui. Sério? Ai, meu Deus do céu. Puta, meia da... Ih, amor. É, eu achei que eles não estariam mais lá, né? Dá até pene em mim. Vamos devagar, vamos devagar. Olha lá, eles são muitos. Eles tão querendo uma cama, ó. É. O que que a gente faz? Dá uma cama, velho. Não, amor, não tem como dar uma cama. A gente não tem nem como pra gente. Pô, você pode participar do vídeo também, sabe? Não, mas eu tô tentando sair disso daqui. Tô tentando sair. Você quis dar uma de esperto, de geral. Não, eu vou sozinho. Porque eu sou foda. Eu sou foda, eu vou sozinho. Vai, quebrou minha espada. Agora, funel. Eu tenho bagulho que tem... Eu tô dando três de dano nesse daqui. Um de dano nesse daqui, meu Deus, né? Vou me cercar. Tem arqueiro? Meu Deus. Ah, eles tão tomando pote ainda, é sério? Nossa. Eles são muito apelões. Amor, eles tão regenerando a... Ah, tem um shield, mori. Tem um cara de shield, mori. Que shield? Você tem uma espada de ferro? Da onde você tirou essa espada? Eu fiz. Como assim você fez? Não sei, quando vocês tavam lá morrendo pra ir pra cá, eu fiquei minerando. Tô batendo, tô batendo ele, tô batendo ele. Vai. Batei um, mori. Ah, não droppou o shield, mori. Matamos todo mundo, não. Ai. Ai, meu Deus. Se a gente explodir o creeper nele, será que dá dano? Ah, deve dar, né? Ai, que mentira. Ele me deu só um soquinho. Ai, mori, mori. Socorro, 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 mori. Eu tive que entrar aqui dentro pra não morrer, mori. Eu vou dar o olé neles. Falou. Vou dar o giro do roi aqui, que você bate, sai correndo, pega todos os drops. Olha aqui, os drops maneiros. Os drops, dinheiro. Ih, deu ruim. Ah, não, eles são muito apelões. Eles são apelões, mori? São. Mori, cadê as anotações, mori? Pelo amor de Deus, fica feliz aí. Lucas! Lucas! Deve ser uma coisa. O que você achou? Eu vou aí te mostrar. Meu Deus. Você consegue, vim, que saiu em outra dimensão. Não, agora eu consegui voltar. Olha eu. Tá vendo? Cadê você? Tô vendo. Olha. Tô vendo. What the fuck? De onde você destruiu isso, homem? Eu achei. Tava num baú. Nossa. Luiz. O menino. Feado. Luiz, eu pra você, cuidado. Olha. Ai, gente. Olha isso. Eu pesquei. Eu pensei que... Eu pensei que... O que que você fazia isso? Eu não falei. Eita. Ah, eu tenho um negócio desse... O que que você tá fazendo? Não tô entendendo mais nada. Tem o... O cara tá... Oh, o que que é isso? Ô Luiz, para! Eu vi. Você não bate com esse caos, amigo? Olha, tem coisas no nosso baú. Nossa. Eu sou o Batman. Lucas, olha aqui. Vem aqui, vem aqui. Tá vendo eu? Não, vem aqui. Tá vendo mais bicho, vambora. Olha isso aqui, eu vou virar o Batman. Ó. Vou ali em cima. Eu sou o Batman. Que idiota demais. Batman. Meu, eu vou pra cá. Olha aqui. Ah, pera. Batman. Gente, acho melhor a gente se equipar e entrar aqui de novo. Agora que a gente tem bloco de diamante. Será que a gente pode morar aqui, ó? Nos village. Pera, pera. Ô, Mone. Batman. Uma coisa muito interessante também. A gente tem um mod aqui que nos ajuda a encantar o item. Olha quanta coisa que nós temos aqui. Olha quantos livros. Olha no meu monitor. Eita. Ai, meu Deus. Vocês me viram. Eu vou sair correndo, abrir o baú aqui. Opa, carne. Tá aqui, Opa. Vai. Vou pôr mais comida. Tem comida difícil. Mata. Opa. Ouro. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. O que que é isso? Olha o tamanho da... O cara tá vindo com a bandeira. Meu Deus, ele tá vindo com a bandeira. More. Oi. É desfile, escola de samba. Escola de samba. Escola de samba aqui. O que é isso? Ele tá vindo com a bandeira. Não vai ter copa. Olha lá, clã. Clã, clã dos esqueletos falando que não vai ter copa. Deixa eu vender aqui. É a gente que tá falando que não vai ter copa. O safadinho de esqueleto tomou poção de regeneração. Sim, cara. É só absurdo isso. O que é isso que ele tá com a bandeira? Matei, idiota. Olha aqui, que viado. Tá correndo. Não vai tomar pote, filho. Peguei a pote dele. Porque eu sou ruim. Ai, não. Tem arquivo também. Porque eu sou ruim. Sou ruim. Bora, vambora, vambora. A gente tem diamante agora. Vamos se equipar. Vou entrar na casa de um safado aqui, ó. Isso. Opa aí. Ô, Luiz. Sai daí, Luiz. Joga. Joga com a gente, Luiz. Eu já chamo você e joga com a gente. Eu já chamo você e joga com a gente. Ô, Luiz. Eu avisei. Vamos matar aqui, tá bom. Vambora. Eu vou ter que chamar outra pessoa pra participar da série. Tá, então quer dizer que você tá zoeiro, então. Você tá zoeiro. Eu queria você jogar com a gente. Para de me puxar, sua bicha. Ô, Mori. Ah, foi você que convidou. Eu vou morar aqui nesse quarto. Falou. Pera aí. Me ajuda. Alguém me ajuda a fazer aqui as coisas? Que coisa? Ô, Luiz. Criou uma bosta. Tem crafting table aqui. Aonde? Sim, mas eu não quero... Eu quero criar baús infinitos pra gente. Ah. Vou criar aqui quatro baús maneiros. Beleza. Tem um quarto bacana aí pra nós, né? Apesar de a gente pode dormir aqui mesmo, sim? Ah. Pergunta pra eles se pode. Pera, deixa eu perguntar pra eles. Ah, eles estão falando no chat. Deixa eu perguntar pra eles. Ô... Pera aí. Oi? Oi? Olá. Posso morar aqui? Eu vou vender pá. Tem duas pá aqui que eu vendi as pá pra ele. Vender picareta. Não, picareta não. Como é que vende? Só você clicar... Para, Luiz, seu viado. Não sei controlar esse bagulho. Só você clicar no item lá. Ai, meu Deus. Tô mastigando meu piscinho. Tenho 30 dinheiro. Eu tenho 20 dinheiro. 20? Eu vou morrer. Guarda o dinheiro. Mor, vem aqui. Vamos guardar os itens. Aonde guarda o dinheiro? Ô, Luiz. Eu tô aqui. Por favor, joga com a gente, por favor. Mas eu tô aqui. Mas alguma coisa me jogou... Primeiro eu vou fazer uma fucking espada maneira aqui. Que o Luiz tava me falando isso. Qual era o nome da fucking espada maneira mesmo? Era a katana. Não, não era essa a katana. É uma outra. Muito mais maneira. Aqui, achei. Que eu achei uma rift. Óculos rift. Não, é espada rift. Faz com 4 barras de ouro e uma coisa. Então a gente vem aqui. Põe isso aqui, faz 9 ouro. Põe isso aqui. Mori, você vai ver a espada que eu vou fazer, Mori. Cadê? Aí eu faço isso aqui. Aí agora eu pego isso aqui e põe... Mulher, não olha pra minha cara, não. Ih, ela deitou. Ih, morreu. Pronto, eu fiz uma rift blade, Mori. Olha aqui, muito louco, minha espada. Aqui. Olha. Espera que eu vou te mostrar uma coisa, ó. Espera que eu te... Se liga no rolê, ó. Eu vou voar. Vou virar Superman, ó. Luiz, você não tem noção de quanto idiota você tá parecendo? Acho que o canal tá funcionando. Espera. Mori, olha a espada que eu fiz. Nossa, que bonita. Cadê? Joguei em você. Dá pra fazer outro? Vou fazer outro. Traz a espadinha que pisca. Não dá não, preciso fazer mais um. Traz a espadinha que pisca. Traz a espadinha que pisca. Não era o foninho que pisca. Mori. Oi. Eu vou ficar com essa espada aqui e vou fazer pra você... Você quer uma... Vamos fazer uma catanda de diamante? Ah, vamos. Vamos. Cadê os diamantes? Tá aqui no baú, ó. Por que você deu um coração? Eu não sei, tava lá naquele bagulho, lá. Sai daí, viado. Eu tô querendo usar as craftspebo aqui. Você quer com essa cabeça aí dormindo no chão? Seu mendigo. Colocar as coisas que eu peguei aqui dentro, ó. Tá, ô Luiz, eu vou fazer uma catanda pra você mesmo sendo merecendo, tá bom? Ai, tá bom, grosso, intensivo, sem coração. Não, não deixe mais pro playground se não for brincar, tá? Você é chato, cara. Nunca vi. Eu tô aqui querendo fazer uma série decente, assim, sabe? Uma série divertida. O pessoal dê 5 mil likes pra cada vídeo. E você fica aí só trepando nas coisas. Olha isso que eu vou morrer de volta. Bom, tu fiz 3 fucking blades de diamantes. Toma, né? Uma pra você. Toma, Luiz, uma pra você. E uma pra mim. Essa aqui tem 6... Ah, mas isso é uma bosta. Dá dano nessas bostas. É uma bosta? Ah, minha não é encantada. Ai. Não é encantada. Nenhuma encantada. Ô, mãe. Oi. Luiz? Oi. Ah, fiz bolo estranho aqui. É aqui também. Acho que eu passei em cima de alguma coisa ou bati o fio, sei lá, da onde. Você deu choque em alguma coisa. Pessoas? Oi. Ah, estranho isso aqui. Que foi? Tá no ar nada estranho. Não sei, tá estranho. Não tá? Tá, acho que agora tá normal. Tá, vamos voltar lá. Eu quero estrear minha nova espada. Não, porque a gente precisa fazer uma armadura. Tem ferro? Só 7. Que bosta. Vamos fazer assim, Nenha? Faz um peitoral de ferro pra você. Eu vou fazer um peitoral de diamante pra mim e o Luiz ficar pelado. Eu fico pelado. Luiz, só morre mesmo. Eu tenho uma calcinha. Não dá, falta um ferro. Falta um ferro? Uhum. Faz calça, então. Uou, tô sentando agora. No rolê? Sim, Nenha, toma uma bota pra você. Eu não sei por que você tem que ficar com os itens, sendo que você é o que mais morre. Porque eu sou o cameraman. Grande coisa. Morre do mesmo jeito. O que você fala aqui e faz, Luiz, que você falou pra mim fazer? Não sei. Vamos embora. Vamos embora. Vamos entrar naquele rolê lá. Vamos matar todo mundo dessa bota. Tô cansado. Ah, meu Deus. Tem coisa aqui. Eu não quero conversar com você. Pera, eu esqueci a comida, bosta. Ah, meu Deus. Tô com medo. Morre! Nossa, Luiz, tá bom combo. Não, eu combatei. Não, eu combatei. Vai. Ah, você combatei, eu vi como você tá vivo. Tá regando, tá regando, tá regando. Estou regando, estou regando, estou regando. Vai recuar! Deixa eu ver a espada nova. Ah, esse aqui não tá, não. Eu tô matando ele. Vai, vai, Nenha. Só mais um hit. Mata, mata. Eu vou morrer. Eu vou viver. Ah! Aí vem um fantasma por trás. Cara, esse cara foi um diamante que não toma um de dano. Só que o que é isso? Ô, Luiz, me solta! Ai! Luiz, você caiu me puxando com aquele negócio. Eu não tô te puxando, tem uma cobra te matando, não sei se tu viu. Ah, matamos. Ah, eu droppou diamante. É, o meu também. Não, não, pera. Então não era o bagulho que tava me puxando. Sabe o que que é? É o que? É isso aqui, Luiz, olha. Gente! Pera, pera. Como que faz? Não faz. Ué, não sei. Deixa eu ver. Ué, eu não entendi. Eu achei que era. Luiz, você me pegar com isso de novo. Eu te quico da série! Bicha. Eu tô com fome, mole. Eu não posso. Eu não posso lutar aí. Eles droppam diamante, eles são legais. O outro droppou ferro. Olha aqui, eu tô me teleportando, você tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Quem tá se teleportando é o Enderman aqui. Oi? O Enderman. Não, mas é a minha espada. Mataram eles? Matamos. Tomor. O quê? Comida? Uh, mas agora eu não preciso morrer. É, mas pelo menos você já vai ter. Sou inútil, eu morri. Pelo menos você já vai ter. Tá, vamos explorar esse castelo aqui. Os baldes aqui tem coelho. Pessoal, vocês tão com zoeira de medo. Vocês podem xingar mais, fazer um roi aí, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um ovo nascendo aqui. Lucas. O quê? Um ovo nascendo. Que ovo? Um ovo? Diz que tinha ovo nascendo. Olha, diamante. Ovo. Caramba, velho. Essa espadinha é muito boa. Ai, eu achei de ferro bem melhor. Não, nem. Aquela bate mais rápido. Vai, vai, vai. Tá regando, tá regando, tá regando. Vamos lá, tão invadido, tão invadido. O ruim atrás do castelo tá invadido. Nossa, tem muita coisa aqui. É nós, o bonde. Nós com o bonde. Nós tem o bonde. Ih. O bonde lá atrás. Ué, o que que é isso? O bonde lá na frente. Acende a luz. Por que apareceu o brilhinho? Show's e pet name. Ah, eu falei que tava nascendo cobrinha. Nasceu. Você não me escutou? Ué. Nasceu, seu filho. Olha o que eu achei no baú. Pega aí um pra você. Um pra você. Ué, para de ficar plantando cobra, Luiz. Eu não plantei cobra, só apareceu a mensagem. Foi só o mensagem, foi tudo que passou. Ah, as cobras. Olha, tem coisas nas fornalhas. Vem, é. Aqui, ó. Coisas nas fornalhas? Ah, obrigada. Que isso? É aquele negócio de puxar, clica com o botão direito em mim. Não. Clica? Não. Ah, você viu? Olha, um quadro. Comeia. O que? Bolo, pra nós. Olha aqui, ó. Olha a minha espadinha. Aqui. O que foi? Minha espadinha. Hã? Minha espadinha. Ai, como pega de volta? Sai, alguém pegou a minha espadinha. Quem pegou a minha espadinha? Eu, fui eu. Foi a Neha. Não interessa. Bom, gente, então a nossa série aqui do busca do Rue aí e tá, tamo aí. Morou? Morei. Eita! Aí, essa espada mata muito rápido. Vamos ligar as lanternas aqui, tem uma cama já pra gente aqui. Ó, tem três camas, feita pra gente. Eita, essa cama tá meio bugada. Ai, tem mais... Ó, sem... Alguém tem um corpinhel aí? Eu já tenho 16 diamantes. Quantos? 16. WTF? Eu tenho corpo em L. Você tem corpo em L, hein? Eu tenho. Rodenha. Oi. A cama em L e você fica com as pernas pra fora da cama? É porque eu sou pequena. Tá bom. Ô, Luiz, vem dormir logo. Tô dormindo. Cadê você? Vou dormir aqui. Beleza. Então, gente, isso aqui é o vídeo de hoje. Não esqueço de avaliar. Espero que vocês tenham gostado ainda do vídeo do... 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 Meu, que bagunça do inferno. Que bagunça. Se sério, não é nada com bosta nenhuma. Morou? Morrei. Mas depois a gente fica mais sério. Vamos primeiro, vamos fazer o... Meu Deus, tá teleportando o bicho aqui, Jesus. Eu dei o nome do bichinho de roê. Aí até o vídeo que vem com mais um... Ô, Luiz. O que eu fiz? Você não tá lá pra me ajudar. Eu te chamo na sério pra você me ajudar. Eu tô do teu lado. Não sei se tu viu isso. Então foi você que me matou, então. É. O bullying sempre começa no Luiz, né? Porque sempre. Começa e termina. Ó, bote aqui. Meu Deus. Ó, Luiz. Cara, para defender esse roê aí. Eu tô de olho em você, hein, ó. Rã. Rã, rã, rã. E tem um maluco pelo lado ali. Ó, Luiz, eu tô te querendo, tô te querendo. Eu te chamo pra cama. Falou. Tchau. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Eu rã, lã, stop aí. Não, 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 não. Meu Deus. Vamos descer, vamos descer. Vamos ficar no primeiro andar. O primeiro andar tá de boa. É, tá. Tá bonita. A gente já finalizou o vídeo. A gente finalizou o vídeo. Não, tchau, tchau, tchau. Pera de gravar. Fui. Tchau. Cadê o vídeo que vem? Até o vídeo que vem. Tchau.